Música Tem vídeo novo no canal Clandestino Channel Tamo junto galera Vamos ver se eu saio por aqui Aqui seria contramão Mas essa entrada deles aqui Ficou muito sem graça Por aqui mesmo Cheio de carro ali Vamos na contramão Diretamente de Londres 4 horas e 44 da manhã É nóis vídeos nas veias Novelita pra Macho Man Saindo aqui da Supermercado de Harrow Agora nós vamos em outra aqui Queen Como é que chama aqui o lugar Acho que é Queensberry Queensberry E aqui pertinho Colado aqui Hoje duas entregas Deixa eu dar uma olhada aqui Porque aqui no Navegador manda ir pra um lado Onde é que eu tô Tem ninguém na rua mesmo Só nós Era a segunda rotatória Onde eu tinha pensado Tá certo Então ó Tem uma rotatória aqui Essa aqui também dá lá E justamente o navegador Tá mandando ir por ela? Não Então ele tá mandando Pro lado certo Lógico Se não você compra o navegador Pra fazer o que? Porque por ali dá também Semana toda Fazendo supermercado Vida de morcega Entrando aí Média meia noite e meia Uma hora da manhã Perdi o costume Trabalhar de nojo Porque nossa senhora Tem hora que Tem que dar uma encostada aí Porque não Dá não Quando o zoinho Começa a fechar Misericórdia Quando você tá descansado Você vai Que a gente vai Nesses lugares assim Aí eles demoram Pra caramba Tipo assim O cara Tá doido Fica ali esperando Esperando Doido pra acabar Logo pra ir embora Pra casa Resolver as coisas Não Aí eles demoram Pra descarregar Quando você tá moído mesmo O cara tá todo arrebentado Parece assim Chegar lá Vou dar uma encostadinha ali Pra ver se eu descanso Uma horinha Duas horas Tem lugar que demora Até três horas Pra descarregar Dependendo Dependendo do peão Que tá lá dentro Tem lugar que demora Muito mesmo Aí quando você tá moído Aí mesmo Você espera que o cara Gaste ali Pelo menos uma horinha A mais Pra você dar aquela Descansada Não Eles carregam em dez minutos Só que você encosta A cabeça aqui E o cara já vem aqui Bata na porta Acabou Caraca Acabei de encostar Acabou Pode ir embora Pode ir embora Esse aqui é o brabo M25 M1 Já sei que eu vou pegar Por aqui depois Platform Wembley Não sei se ela tava no mapa 4006 Não tá certo Agora aí pra galera Que curte aí As viagens de noite Vai ter muitas aí Agora né Esse período final de ano Aí só Já falaram Na empresa lá Que vai ser só De madrugada Kingsbury Superstore Let's go Sonsbury O caminhão tá Super tranquilo Tá de bobs Tá de boa Freio motor Top Como sempre Tem Por enquanto Tem nada pra falar Funcionando tudo Não deu nenhuma anomalia Nem nada O outro rapaz Aí falou que tá Com um barulho Meio estranho Sei lá Falou que Tá escutando A lenta dele Tá meio Tá com um barulho Estranho Eu escutei lá Pra mim Falei assim Cássica Eu tô normal Não Você não tá escutando Eu troco 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 Não Bicho Você tem que troco 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 Na sua cabeça Para de usar droga Você tá escutando Troco 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 Aí Para de se drogar Para com isso Tem que dar Tipo esse malhão Pelo amor de Deus Escutando Troco Troco Troca Dizendo ele Que tá meio ruim Bem ruim não O barulho tá estranho Quero que o caminhão Novinho Bicho Não Não Mas tem esse Troco 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 Na lenta Quando o caminhão Tá parado Na lenta Quase chegando Quase chegando já Ó Tenta milhas por hora Devagar Devagarzinho Como seria bom Londres assim Sempre né Ninguém na rua De boa De boa Vai dar cinco horas da manhã Daqui a pouquinho Esse aqui Começa a virar um inferno Voltatório a primeira saída Esquerda Deve ser a rua Aquela Vamos ver como é que chama a rua deles aqui Tem que virar na Wester West Marland Olha aí Pot Tá certo Agora eu tenho que procurar essa aqui Acho que é antes do supermercado Pelo mapa deles eu deveria vir de lá pra cá Mas eu tô indo daqui pra lá Então A rua que eu tenho que virar Acho que é antes Outro Bennett aí Vai fazer um supermercado aí também Ele deve ter saído de lá agora Esse que eu tô achando engraçado Eu tô com dois pallets só ali dentro E ele tava aqui descarregando Ele veio com a carga Esse senhor aí que passou aí agora Ele puxa ferro também Faz o mesmo trabalho que eu faço Durante a semana E ele tá com esse daqui E mais outro supermercado De bicão aí Que ele deve estar por aqui A Deliverance Olha lá Rua pequena e cheia de carro Pra complementar Olha aí que legal E aí E aí E aí E aí Acho que manobra ao contrário também Não, vai ser ao contrário É um comentário de carudo mesmo A gente faz ela ao meu favor Porque tem que se passar para o fundo lá Então não tem necessidade de eu fazer ela ao contrário O rapaz está descarregando aqui já Descarregando O cara que descarrega o caminhão está aí na frente Ele deve estar puta ali Porque acabou de sair um caminhão daqui de dentro Agora chega outro Esse cara deve ficar doido da cabeça Acabou de ir embora um Desligar aqui que está cheio de casa E ir do lado disso Senão o povo fica doido Olha, a manobra é aqui Vamos lá Uma mata Molezinha Chupeta Mateta Tchau 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 Ficou mais torto, não sei o que, né? Fácil, 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 mas ficou torto igual o problema é que tem que tomar cuidado que tem outra carreta não, é uma carreta só que eles estão fazendo ela de depósito ali porque ela tá colada ainda não, na BEI! Agora sim, agora eu gostei! Só esperar um pouquinho pra ele tirar esses dois negócios aí de dentro, pra gente seguir viagem e rumo ao depósito. Como sempre, galera, curtiu, deixa aquele like, vídeo noturno aí pra vocês, clandestino e side line! Fala baixinho porque senão o povo acorda, né? Beijo na bunda, até a próxima e fuma! Tchau! 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 Tchau!